Eu vou sair aqui que eu vou ao banheiro aqui e depois eu volto. Granada de combustão lançada. Eu vou sair aqui. A gente perdeu a liderança. Eu vou sair aqui. A gente está se distanciando. A gente está perdendo a vantagem. Estrela 27, espião e inimigo chegando. Vários F1s, espiões detectados. Dois removidos. Dois removidos. Mandando sem testes. Combustível 50%. Baixa confirmada. Dois removidos. Dois removidos. Dois removidos. Helicóptero de ataque hostil a caminho O que é o que é o que é? A avião espião hostil estabelecido acima. Inicia a assistão de avião hostil. A avião espião hostil estabelecido acima. Inicia a assistência de avião hostil. Ovo amigo, porra! A gente está se distanciando. Bukazitin class. Inimigo removido. Mobilizando o canhão de mão. Míssel cruzador a caminho. A avião espião inimigo chegando. A avião espião inimigo chegando. A avião espião inimigo chegando. Eee... Matheus, sim, não perdi.